Bom dia a todas e todos. Bem-vindos ao Cívico. Hoje nós damos prosseguimento a uma série de eventos que foram organizados para comemorar os dois anos de aniversário deste ecossistema cívico-social. É um enorme prazer e um privilégio receber uma grande voz da literatura e uma grande voz do empreendedorismo no nosso país, na nossa cidade, que a gente tem a sorte de ter na nossa cidade, o Ferrez. Então, bem-vindo, Ferrez. Bem-vindo. E o Ferrez está aqui, a nosso convite, para falar da sua obra literária, para falar do seu empreendedorismo como editor de livros, como produtor de eventos culturais, como organizador de atividades educacionais e também como líder de uma confecção. Então, ele vai falar sobre todos esses assuntos com a gente. Então, que desfrutem. Obrigado. Bom dia. Bom, eu acho que eu vou começar do início. No início era o verbo. Então, eu mudei para a favela do Capão Redondo, quando eu tinha três anos de idade, no extremo sul da zona sul de São Paulo, morava no Valo Velho. E de lá eu tive uma infância normal com as crianças ali, até os sete, oito anos, quando eu comecei a comprar gibis, revistas em quadrinhos, e comecei a ler. E aí comecei a ficar um pouco diferente, porque eu já não queria sair mais de casa. E foi justamente a época que o meu pai começou a transformar o barraco de madeira em barraco de... em alvenaria mesmo. Começou a construir a casa, eu comecei a construir com ele. E aí, dos sete aos dez anos, a gente construiu a casa. E passamos três, quatro anos construindo essa casa, o primeiro cômodo de alvenaria, né? E ali eu passei lendo meus primeiros gibis e tal, e passei a minha infância ali lendo. E depois, logo em seguida, eu fui trabalhar na padaria com 12 anos de idade. E continuei comprando espada selvagem de conos, quadrinhos e tal. E fui me distanciando das amizades que eu tinha dentro da comunidade por causa da leitura. Então eu saía, às vezes, domingo pra brincar, mas ficava de segunda a sábado lendo. Eu tive uma infância muito solitária por causa disso, porque... Eu percebi isso anos depois, porque eu fui pegar meus catálogos de leitura. E aí eu percebi como eu era solitário, porque ninguém faz catálogos de tanta leitura, né? E um dia minha esposa falou pra um amigo meu, olha, ele sabe tudo sair de cor. Qualquer quadrinho desse que você pegar, qualquer livro desse, ele sabe contar a história. Aí eu pensei, putz, esse cara era muito sozinho mesmo, pra poder saber tudo isso de cor. Não tem como o cara ter lido tanto em pouco tempo, assim. Mas eu era um cara que eu não conseguia chegar numa menina pra pedir namoro. Eu era um cara que eu não conseguia convencer as pessoas pra revolução, pro anarquismo, nada. Então eu fui me fechando mais nos livros. E, é claro, eu convivia numa favela de forma diferente. O pessoal brincava de pega-pega e eu ficava sentando, analisando as coisas. Eu falava, por que todo mundo quer ser o ladrão e só um cara quer ser o polícia? Eu sempre fiquei analisando esse lado da periferia. Eu sempre fui um cara muito de ficar analisando. E aí, quando eu tinha uns 15 pra 16 anos, eu pensei em escrever um livro de poesias mesmo. Comecei a fazer um livro de poesias. Eu acho que isso me diferenciou mesmo dos demais, assim. Aí que eu fiquei mais dentro de casa e comecei a ficar mais tentando pegar as coisas de outros livros. E comecei a pensar mais. E foi quando eu conheci o hip-hop, eu já curtia muito rock. Eu nunca gostei de Iron Maiden, mas eu gostava de todos os outros grupos, né? Gostava de Jotsnake, gostava do IT, gostava de todo mundo que você imagina do hard rock, assim. Mas não gostava de Iron Maiden, não sei por quê. Nunca gostei nem na primeira versão do vocalista, nem na segunda. E gostava desses grupos, mas depois eu comecei a gostar do rap, quando eu ouvi um cara chamado X, de Brasília. Foi o primeiro rapper que eu ouvi. Me identifiquei, porque ele tinha uma banda também de rock por trás. E depois conheci o GOG, que é um rapper de Brasília. E depois conheci Racionais e tal. E fui me apaixonando pelo rap. E aí, na linguagem do rap, eu encontrei o que faltava pra minha poesia. Que era misturar a poesia com o rap. E achar uma coisa que ligasse com a minha comunidade. Porque a poesia que eu fazia era concretismo. Era uma coisa meio... Sou o sol que pensa, o pensamento que pensa. E a minha comunidade não entendia. Eu lancei um livro em 97 e as pessoas compraram pra me fortalecer. Mas eu falava, ó, não tô entendendo nada que você tá escrevendo. E em 95 eu já fazia fanzine, vendia os fanzines na rua. Tentava mostrar pras pessoas. Era mais fácil eu mandar um fanzine pra Fortaleza do que vender dentro da minha comunidade. E ninguém lia onde eu morava. As pessoas não liam. Até hoje não lêem, né? A maioria. Então eu não tinha muito com quem me comunicar. Eu lia um romance do Herman Haas. Comecei a ler livro lá pelos 16, 17 anos. E não tinha com quem comunicar. Acabava de ler um livro do Bukowski. Saia na rua doido pra contar pra alguém. E não conseguia manter o diálogo, sabe? Falava dois minutos. Meu, acabei de ler um livro chamado Misto Quente. Cara, você tem que ver. As histórias são foda e tal. Ô, beleza. Eu vou lá em casa lá pegar um cigarro. Já volto aí. E o cara ia embora. E eu ficava lá no poste. Então eu sempre dava conselho para os meus amigos. Sempre falava muito. Hoje em dia, mulheres desses amigos meus, sempre quando eu vou na casa deles, falam Tá vendo? Ele sempre falou pra você. Agora você tá fodido aí, despegado. Ele falou. Esse cara vinha aqui todo dia falar pra você do negócio de financeiro. Lembra? Agora você tá correndo atrás aí do negócio de XP. Então, sempre foi isso. Até seriado. Na época, eu já curtia seriado do Arquivo X e falava pros caras, meu, essa temporada é a nova temporada. Aí hoje os caras falam, porra, mano, agora todo mundo só fala que temporada de seriado. Só que é ruim porque agora eu tô meio enjoado, sabe assim? Porque eu lia Thanos 20 anos atrás, agora todo mundo fala do Thanos. Então, agora todo mundo fala do Pantera Negra e eu lia Pantera Negra 20 anos atrás. A cultura que eu adquiri, que eu tive antigamente, é que todo mundo tá agora, sabe? Então, eu gostava do Johnny Ramonha 25 anos atrás. Agora todo mundo... O Johnny Ramonha já morreu, caralho. Sabe? Agora não adianta mais ficar falando dos caras do Ramonha, né? Mas não é que eu me sinto velho. É que eu me sinto que eu já tô em outro lado da cultura e essa cultura já ficou meio popular demais, assim. Você vai no cinema, você vê o cara com a cabeça super-on, a cabeça do Star Wars, né? Pra quem não sabe, Star Wars foi copiado de um artista chamado Drouillet, né? Que é um artista muito importante. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que Star Wars foi todo chupado dessa obra Drouillet. Então, o George Lucas, como todo americano, não cria nada. Todo americano, ele copia a obra de alguém, né? Ou, como a maioria dos americanos, eles sempre copiam a obra de alguém. Até os Low Heid são copiados dos mexicanos e tal. Ou seja, eu te provo, por A, por B, que todo americano copia. Aí tem a defesa do Bukowski, né? Mas Bukowski não copia. Bukowski era alemão, foi naturalizado americano. Tá bom? E assim a gente vai convencendo todo mundo. Mas eu cresci nessa comunidade. E pendendo pra literatura, eu fui trabalhar... Essa é uma matéria minha, falando que eu tava escrevendo um romance. No Notícias Populares, né? Um jornal que espirrava sangue, assim. E depois que saiu essa matéria, me ofereceu no emprego um site chamado Mortadela. Que era um site de piadas. Pra mim escrever piada. Foi uma forma do cara do site me ajudar. Ele falou, meu, eu vi sua matéria, fiquei emocionado. E eu queria te ajudar de alguma forma. E eu só tenho um site de piada. Então, se você quiser trabalhar aqui nessa rua aqui... E essa Avenida Chique aí de São Paulo... Ah, esqueci o nome. Onde tem a Rede Globo ali? A Berrine, né? E aí eu tava dentro da comunidade, imagina. Eu tava lá na Berrine. E o cara na época falou, mano, você vai ganhar 800 reais. Que tipo, hoje é 3 mil reais. Eu falei, meu Deus, mãe. Arrumo um emprego de 3 mil reais. 800 reais na época. Ela, meu Deus, você vai fazer o quê? Eu falei, vou escrever piada. Aí ela, caramba, eu te contratava pra escrever piada. Você nem tem graça de nada. Eu falei, não, mas eu vou escrever piada. E eu tinha que escrever, tipo, 20 piadas por dia. E, meu, eu vou falar pra você. Nada mais pra dar inspiração do que o dinheiro, né? E aí eu sentava lá e escrevia as piadas. E transformava, né? Eu comecei fazendo trabalho também lá de transformar. Aquelas piadas de judeu, piadas sobre negros. Eu transformava em outras coisas. Porque tinha... Naquela época não tinha esse negócio, né? Essa coisa hoje, de politicamente correto. Mas eu já transformava. Eu falava, não vou fazer isso aqui, não. E naquele site ali eu aprendi muita coisa. Eu vi os caras não faziam camiseta. O público pedia camiseta. E eu já falava, meu, você tinha que fazer camiseta esse cara. Aí eu passei uns três meses nesse site. E esse cara falou... E aí tinha um amigo meu, Soti, que precisava trabalhar. Eu indiquei ele como desenhista. O cara não acreditou. Eu falei, meu, põe ele aí. Se ele não for bom, eu dou metade do meu salário pra ele, né? E o cara falou, mano, mas esse moleque não sabe nem de computador, nada. Eu falei, mas põe ele. Enquanto o cara pôs ele, eu falei, Soti, desenha o símbolo da minha marca, que eu tô te arrumando um trampo. E aí se você desenhar pra mim o símbolo da minha marca, eu te arrumo um trampo. Enquanto o Soti trabalhava lá, aprendendo o computador, ele ficava desenhando o símbolo da minha marca. E o dono da empresa viu e falou, mano, o que é isso aí? Vocês estão criando um negócio paralelo. Eu falei, não, mas eu tô criando uma marca aqui e tal. E aí o Soti criou o símbolo da marca, o Soti aprendeu, o computador ficou muito bom na empresa. O cara contratou ele. E o cara um dia me chamou na sala e falou, cara, os funcionários aqui já estão todos só falando de você. Gostam de você pra caramba. E não dá pra você trabalhar aqui. Você faz as piadas tudo, mas, meu, os caras já estão falando dessa onda sua aí o tempo todo. E essa porra aqui vai virar isso aí, mano. Então, eu vou te demitir, vai montar seu negócio pra lá. Sai pra lá, mano. Porque eu tinha aquele negócio do carisma, sabe? De falar com os outros. Até o porteiro já falava, quando vai sair essas roupas aí? Então, e aí o cara me mandou embora. E minha mãe ficou puta da vida. Falei, você trabalhou seis meses ganhando dinheiro desse? E agora eu falei, mãe, eu já tenho dinheiro pra comprar os primeiros bonés. E aí eu mandei fazer oito bonés. Comecei a vender na rua. Depois eu fiz umas camisetas. E aí nasceu a marca de roupa assim. Enquanto eu fazia o livro, fazia o boné. Porque eu entendi desde o começo que o livro não ia me dar sustento. O livro era uma coisa que eu queria fazer, que precisava sair dentro de mim. Mas ele não ia me dar sustento. O que ia talvez me ajudar era as roupas. E eu comecei a entender, logo cedo também, que a comunidade tinha uma paixão por marca. Eu vi os carros adesivados Nike, adesivado Brooksfield. Eu falava, caramba, como o cara pode adesivar Brooksfield, mano? Uma camisa polo que custa 300 pau, tá ligado? Tipo, tá errado isso aí, mano. Mas os caras usavam essas marcas no carro. E aí, na época tinha uma marca chamada Magia do Rap, que eu usava nas vans de lotação. E eu fui saber o que era essa magia do rap. Era um grupo de rap que era muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas o pessoal, por eles dava adesivo, o pessoal colava. Aí eu falei, meu, vou fazer uns adesivos da Onda Sul e vou dar. E aí comecei a fazer. Um amigo meu estiletou, tudo no estilete. Eu comecei a dar os adesivos, comecei a vender os bonés. Comecei a falar que era uma marca do Capão, voltada pra comunidade mesmo. E era feita por nós. Então, todo mundo que eu chamei pra marca, que fazia a marca, era feita por nós. E eu não tinha mais nada. Tinha um sofá, tinha os livros, né? Eu tinha um computador que eu vendi pra fazer as camisetas. E o dinheiro que eu tinha pegado da firma todo foi investido pra fazer o resto dos bonés e tal. E aí a marca ficou ali. Dois, três anos sem vender nada. Abri a loja, vendi um boné, num mês, assim. O cara entrava, tem Tony Caltry? Não. Tem Brooksfield? Não. Tem Hang Lose? Não. Fido Dido? Não. Aí então demorou. O que que tem aí? Não, tem essa marca, uma marca de favela. De favela? Ô, viado, eu vou usar um bagulho de favela, tô procurando uma marca tipo do Havaí, tá ligado? Se é a clube e tal. Aí eu falava, mano, deixa eu te falar pra você, essa marca do Havaí não existe, é feita na favela. Você já viu um cara havaiano, costurando uma havaiana, dançando ola ola, um cara surfando, parando de surfar pra costurar roupa, velho? Não, mano, mas eu falei, mas isso é ilusão. Ih, mano, você já vem com esse bagulho aí de revoltado. Eu só quero uma roupa, velho. Só quero que ela tá uma mina. Eu falei, não, mano, mas você tem que acordar pra realidade. Eu, cara, eu não quero, velho, eu só quero que ela tá uma mina. E aí tinha toda essa ideia na loja, né, essa concepção que a gente falava. Aí de 10 eu pegava um, sabe? O cara falava, é mesmo, tem lógica, mas esse bagulho, nem preto tem nos cadernos, mano. Os caras tudo branco. Eu falei, então, mano, tá vendo? Eu tô falando pra você, mano, identidade negra, caralho, vamos se revoltar. E aí esse cara voltava depois, comprava uma camiseta. E aí ficou anos e anos a gente trabalhando essas pessoas, né? E elas se apoderando da marca e usando o símbolo e tal. Isso tudo surgiu paralelo até eu montar a literatura marginal. Eu também não me enquadrava com os livros. Eu nunca me enquadrei como autor. Eu nunca tive amigo escritor do lado de lá, sabe? Então eu falei, meu, eu não sou escritor contemporâneo, não sou nova geração. Quando os jornais iam me entrevistar, falavam, você é o quê? Você é da nova geração? Você é amigo do não sei quem? Eu falei, não, eu não conheço esses caras. De certa forma, isso me ajudou muito, porque eu não fiquei ou contaminado, ou não sei lá o nome. Eu não fiquei, sabe, empoderado com esses caras também e não escrevi da forma deles. Mas também eu era muito isolado, né? Eu não participava de movimento literário, não era chamado pra feiras literárias, nada. Então eu era um fator isolado ali. Eu me sentia tipo na Sibéria, sabe? Não é aquele escritor russo lá na Sibéria, né, Wesley? E aí eu peguei e falei, não, mano, então eu andava com punk, andava com um cara morador de rua, andava com todo mundo que tinha uma cultura. E tinha mesmo. É incrível como eu achava um cara morador de rua lá no Jardim Irene. Aí o cara parava, pô, mano, tudo bem e tal. Eu fui adventista, viajei pra Europa e tal. Aí eu começava a conversar com o cara e falava, caralho, esse cara já leu o Lênin. Um cara morador de rua leu o Lênin. Tem ninguém aqui, nem o meu professor de história leu o Lênin. E o morador de rua leu o Lênin. E aí eu aprendi com esse cara, sabe? Então foi assim que eu fui aprendendo cultura um pouco, até poder lançar o primeiro livro. E aí descobri que a classe média e a classe alta também não liam. Aí eu falei, lascou. Se esses caras não leem, eu cheguei nesses caras e eles não leem, então agora eu vou ficar por aqui mesmo. Vou pra onde? Se eu vou pra lá convencer eles lerem, prefiro ficar aqui convencendo as pessoas a lerem. E eu já tava nesse projeto de fazer a literatura marginal, aí eu fui na revista Caros Amigos, ela me chamou pra dar uma entrevista, eu dei uma entrevista nessa revista em 1999, essa revista eu curtiu, um monte de gente mandou carta, e falou, finalmente chamaram um cara revolucionário que não é de escritório, porque todo mundo da revista é meio de escritório e tal, e eles quiseram me contratar pra poder escrever. E eu falei, ó, eu tô vendendo roupa na rua, e a única forma de vocês me contratarem é vocês pagarem a minha compra, porque aí eu paro de vender tanta roupa na rua. Ah, quanto é a sua compra? R$186. Eu mandei o preço, o ticket da compra, na verdade, a Xerox, por fax, né, que antes tinha fax. E aí eles falaram, não, a gente paga essa compra aí todo mês. Aí eu falei, mãe, eles vão pagar a compra todo mês. Aí minha mãe falou, então tá bom. Aí pagou a compra, eu escrevi o texto caprichado, mandava pra caros, e continuava vendendo roupa. E assim foi indo até sair a literatura marginal, que eu consegui chamar vários artistas que nunca tinham sido publicados, né? E aí foi a revista mais vendida no ano. A gente ganhou a PCA, vendemos 25 mil revistas, fizemos a distribuição nacional em todas as bancas de periferia, mapeamos, colocamos um mapa, caros amigos, onde eu, o Sérgio de Souza, o Wagner na boca, a Marina Amaral, ficamos no chão riscando as bancas de periferia pra ser as primeiras, porque eu acreditava que a periferia não lia, porque não chegava a revistas interessantes. E aí eu fiz um projeto editorial com o Sochi, lá na favela do Capão, onde a revista inteira era bem desenhada, as palavras eram grandes, pra atrair esse público leitor, que não tinha acesso à banca, que de repente não tinha acesso à revista legal, visual, né? Então tudo foi pensado pra eles, a capa, tudo, e lançamos essa revista, 30 mil. E aí vendeu 25 mil. Aí a gente ganhou o prêmio APCA, ganhamos da Veja, da Isto É, o prêmio APCA do ano, e aí legitimou esse movimento de literatura marginal. E aí eu continuei duro como sempre, porque não muda nada na sua vida, é incrível, assim. Tipo, você não muda nada. E eu continuei trabalhando, vendendo roupa, até escrever o Capão Pecado, que já estava pra ser publicado, onde a editora depois sumiu com o meu dinheiro também, nunca me pagou, eu processei a editora. E aí a minha agente literária falou, ó, você tem uma escolha só. Ou você fica choramingando por esse dinheiro o resto da vida, ou você vai escrever um outro livro. E você que vai decidir sua vida. E aí, nos anos 2003, 2003 eu já estava terminando o Manual Prático do Ódio, terminei esse livro, fui lançar esse livro, né, era um desafio lançar um livro novo, tal, e uma editora do Rio me contratou pra terminar esse livro. Mesma coisa, pagou as compras, tal, a gente fez um apoio deles pagarem a mensalidade das minhas compras. Eu terminei esse livro, que era sobre um assalto a banco. Na época eu já estava andando com os moleques, já tá quebrado assim, já andava com os moleques, já tinha uma moto, aí eu já tinha desistido de trampar, e eu já estava entrando meio na vida já errada com os moleques, assim, já ficava pra aí e pra cá, pra aí e pra cá. Eu não fazia nada errado, sabe? Mas já estava já, o meu código de ética já estava falhando, já porque eu já estava desacreditando de tudo. E o Marcelo Rubens Paiva foi bem importante pra mim nessa época, porque ele foi fazer uma entrevista comigo na Folha, e ele falou pra mim assim, ó, meu, toma cuidado que tudo isso vai passar. O seu telefone vai parar de tocar, as pessoas vão te abandonar, e você vai ter que sentar e escrever um outro livro. E esse livro vai ter que ser foda, porque senão você vai sumir. E aí foi a época que eu sentei e escrevi o Manual Prático do Ódio. Então, voltei a não ter dinheiro, voltei a não ter amigos, sabe? Da mesma forma, as pessoas interessantes que vinham me ver, não vieram mais me ver, assim, em três anos mudou tudo. E aí eu escrevi o Manual Prático do Ódio, pra essa editora do Rio, publicamos o manual, e aí fui fazer um evento no Rio de Janeiro, e nesse evento apareceu um empresário lá, que falou, mano, você é um cara legal e tudo, e a gente vai mandar um grupo de meninos aí pra São Paulo pra poder te incubar, porque eu acho que você tá meio perdido. Você tem umas ideias legais. E eu acho que foi isso também que me determinou um pouco, assim, que me mudou. Em 2005, esses moleques ficaram me insistindo muito, teriam três moleques novos, assim, loiros, de olhos azuis, e ficavam o tempo todo. Meu, nós... Atrás de onde eu ia, os moleques iam atrás. Meu, nós somos... Eu sou formado em não sei o quê, na FAAP, eu sou... Aí eu falei, meu, pelo menos vocês é tudo que eu não quero ver na frente, velho. Não, mas é o seguinte, nós fomos contratados pra montar um grupo, pra gente te incubar. Eu falei, mas que incubar, velho? E eu nem sabia o que era incubar nada, até o dia que eu aceitei. E aí fiquei dois anos indo pra Vila Olímpia, de metrô, de busão, aprendendo o que é Excel, porque eu fazia toda a minha contabilidade da empresa em Word. Esses moleques me ensinaram o que era Excel, esses moleques me ensinaram o que era falar com o funcionário, eles me ensinaram a abrir um setor de expedição, eles me ensinaram a organizar minhas contas, aí eu montei, aluguei um escritório, deixei de trabalhar com os papel post-it na... Eu tinha uma sala só na minha casa, com todos os post-it na parede. Eles me deram aulas e aulas e aulas de gestão gigantesco, me ajudou pra caramba. E aí eu montei um escritório com sete salas, contratei seis pessoas e falhei a firma. E aí eu continuo daqui a pouco a história. Não, eles me deram todos os passos, eles me deram todo o direcionamento, mas o que estava errado não eram eles só, eles tinham uma visão comercial que serviam pra eles, não pra mim. Eu tinha o meu jeito de administrar. Eu acho que é isso que é mais importante pra o que vocês estão captando, pra mostrar pras empresas, pras pessoas que têm startups, essas coisas, que é o seguinte, não tem fórmula, e a fórmula mente. Quem dá fórmula, geralmente mente, porque a fórmula serviu pra ela. Então não é que ela tá mentindo pra você, pra ela, ela tá mentindo pra você, porque pra ela funcionou, entendeu? É que nem emagrecer, velho. Cada um fala, eu comi chuchu, eu comi não sei o quê, né? O cara vai falar. Você nunca viu ninguém falando assim, tomei 60 dias de relaxante. Já viu? Nunca vi. Nunca vi ninguém falar, pus um balão gástrico. Nunca você vê. Todo mundo tá sempre, não, malhei, me dediquei, eu me controlei, né? Então, o que acontece? Eu levei esses pessoal da Quintessa, que é um pessoal que me ajudou muito, na verdade, que depois de anos, aí que tá também, todos têm um tempo diferente de aprendizado. O que eu aprendi com eles ali não me serviu na hora. Incrivelmente, me serviu anos depois. O que eu aprendi com eles ali, eu tentei usar na hora e não me serviu. E anos depois, hoje tá me servindo. Hoje que eu saí do projeto, há muitos anos, me serviu. E tá servindo todos os dias. Então, eu saí, utilizei a questão, e aí começou a falir. A expedição não funcionava, a entrega dos produtos. Enquanto eu entregava os bonés no meu carro pra seis lojas de São Paulo, dirigindo, sem nota fiscal, na loucura danada, parando na rua, pegando o boné numa sacola preta e descendo, funcionou. Pegando dinheiro, pondo num saque, jogando no carro, funcionou. O dia que eu abri a conta, que teve que depositar, o cara marcar a data de pagamento, eu entregar os bonés, ter troca de pedido, não funcionou mais nada. O dia que eu tive que ter expedição, pedido controlado, o boné contado, um cara pra ver a qualidade do produto, não funcionou mais nada. Então, eu não sei o que aconteceu. Hoje eu sei, né? Mas antigamente eu não sabia o que tinha acontecido. E aí eu levei esses três meninos numa loja, chamada Kings, né? Uma loja pequenininha na galeria do rock, que tinha um amigo meu, que era vendedor de mão em mão, que ele ficava vendendo CDs piratas ali, e ele já tinha montado uma loja com uma marca própria ali também, e ele era um cara muito safo, assim, e eu queria pôr eles em choque. Falei, mano, eu vou pôr eles nesse cara, porque esse cara, quando eu falei deles, esse cara falou, esses moleques não sabem porra nenhuma. Sai desses moleques. Eu falei, não, mano, pelo amor de Deus, mano. Ele falou, vai por mim, você já sabe trabalhar, sai desses moleques. Falei, não, você tá sendo radical, então eu vou pôr um contra o outro pra ver, né? E aí eu coloquei, levei os moleques lá, falei, ó, esse cara aqui não concorda muito com vocês, mas ele gosta de outras coisas, não fiz uma inimizade, né? Falei só que a gente discordava de alguma coisa e levei os moleques pra não contaminar os moleques também. Os moleques sentou lá e aí o cara com a cadeira quebrada, a mesa quebrada, passou logo uma barata assim atrás, cheio de tênis, foi tudo que é lado, camiseta. E os moleques olhou assim, o cara falou assim, vocês estão orientando o Ferréz? Pô, isso aí que vocês estão fazendo não vai funcionar, não. E o cara cheio de post-it atrás também, cheio de coisa, do mesmo jeito que eu trabalho. E ele, os moleques, por que não? Ele falou, meu, porque o Ferréz é que nem eu, ele é mil fita, desse jeito, controlando não vai funcionar. Aí os caras, não, porque nós estamos fazendo tratamento de funcionário, tal, com ele, tal. Aí ele falou assim, o tratamento de funcionário com nós tem que ser assim, o viado, vai no estoque lá e pega essa porra desse boné logo, é assim, a nossa linguagem, aí os caras, não, mas tem que ter um tratamento na empresa, tem que ter toda uma linguística, não sei o que. Aí o cara, eu estou falando para vocês, não é tirando vocês não, mas vocês organizaram o controle do cara de um jeito que não tem como trabalhar. isso é roupa de rua, mano, é chegar e vender, depois conta o que deu, mano. Aí ele começou a bater ali de frente com os caras, os caras, tal, aí os caras olharam, escutaram muito ele, os moleques eram muito também inteligentes, ele também escutou os meninos, e aí depois eles saíram. E aí eu fui com eles e falei, ei, meu, o que vocês acham e tal? Aí o Fernando Henrique falou assim, esse cara não sabe nada que ele está fazendo. Não vai por esse cara, Ferreza, esse cara é totalmente tosco, esse cara ele vai te afundar, esse cara ele é um fudido, olha a cadeira quebrada, passou uma barata lá atrás, meu, o cara está no fundo do escritório, na 24 de maio, esse cara está fudido, velho, não vai por esse cara. Aí eu perguntei para o outro, mano, esse cara é um fudido também, pelo amor de Deus, não vai por esse cara não. Você viu que ele não, meu, não tinha água no banheiro do cara, pelo amor de Deus. Falei, ah, mano, mas isso aí é foda, porque o cara, eu vinha vendendo CD ali, agora já tem o escritório dele, mas é uma sala véia, você está louco? Aí eu fiquei, puta, mano. Mas o meu instinto dizia, que não era que os dois estavam errados, cada um tinha uma posição de trampo, e o mais próximo meu era daquele cara, né? E aí eu comecei a ouvir mais o Igor, terminei o curso da quinteza, comecei depois a ouvir o Igor, fiquei mais próximo do Igor e tal. Resultado, eu descobri que eu não queria ter uma, eu cheguei a ter cinco lojas, distribuí para São Paulo, quase toda, montei uma franquia na Alemanha, a gente teve loja, uma loja no Japão, sabe? Então, franqueado nosso no Japão, fiquei mal feliz, e depois eu descobri que eu não queria ter isso. Eu perdi o aniversário da minha filha, porque eu estava numa franquia na Zona Oeste, e aí depois eu descobri que eu não queria ter um bolso de dinheiro, e um monte de loja. E eu descobri isso com o Chico César, o músico. Porque ele chegou na minha casa um dia, ele veio contando roupa, tudo, e ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou contando as roupas, aquele dia foi muito foda. E ele falou, e o livro novo? Eu falei, mano, está parado, já tem três anos o livro novo. E ele falou assim, cara, desculpa, você nunca vai ser reconhecido por um grande empresário. Eu falei, o que? Ele falou, você nunca vai ser reconhecido por ser um grande empresário. Você é um cara esforçado, mas você se tornou um administrador para você sobreviver. Mas você é um escritor, cara. Você é um cara que as pessoas vão te reconhecer a vida toda, ou como um escritor, um cara da palavra. Você faz o que é de melhor pela palavra, mano. Isso aqui é só uma coisa para você sobreviver. Aí aquele dia, sabe quando o cara fala uma verdade no seu cara? Ele fala, mano, eu sei que isso aqui eu estou fazendo por esforço mesmo, mas não é o que eu amo, assim, sou apaixonado, sabe? E aí eu comecei a fechar uma loja, outra e tal, e o Igor começou a abrir uma loja, outra, hoje nós somos super amigos, até hoje a gente almoça junto todo sábado, assim, quando a gente pode, viaja junto e tudo. Resultado, o Igor tem 80 lojas, é milionário, é dono da marca Kings, o Fernando Hing está trabalhando para alguém em algum lugar, é um cara esforçado também, deve estar, ele montou uma própria empresinha dele e tal, os outros meninos da Quintessa saíram da Quintessa tudo, mas eu acho que ele estava errado com o Igor. um pouquinho errado, um pouquinho errado, assim, o Igor hoje, ele ganhou, ano passado, uma loja de presente da Nike, de um milhão e meio de reais, na Galeria 24 de Maio, do lado daquele escritório velho, sabe? A Nike deu uma loja de um milhão e meio de reais para ele de presente, ele continuou com os Pest-Up atrás do escritório dele, quando eu vou lá está do mesmo jeito, e eu continuo com os meus Pest-Up também lá atrás. É um método de trabalho que deixa a gente à vontade, não existe errado e não existe certo, sabe? O Fernando Hing estava certo no jeito dele trabalhar, ele tem a empresa dele hoje, as coisas dele, os outros meninos da Quintessa também estavam certos no jeito deles, mas o Igor também estava certo, e eu também estou certo. Eu não acredito nesse negócio da fórmula, eu vejo assim, seja foda no livro, aí eu vou ler e falo, nossa, isso aqui está tudo errado. Eu fui esses dias numa reunião de startups, que o cara falou, a primeira coisa, o cara falou assim, se você quer montar uma startup, a primeira coisa que você tem que fazer é cálculo, você tem que ter o dinheiro para começar, e se esse dinheiro não der para você fazer o investimento e retornar, não faça. Se eu fosse fazer isso, eu não teria nada, nunca tinha feito nada na minha vida. E eu acho que a maioria das pessoas aqui também não. Entendeu? Então, são conselhos vazios, que não servem muito para nada, nem na literatura, porque os meus livros que eu escrevi, eu nunca esperei ganhar nada, com os livros também, a não ser a atenção das pessoas, mudar a vida de alguém lendo, ou ela chorar, ou ela rir, ou ela se emocionar, ou ela sentir tesão, ou ela sentir medo. Porque é para isso que histórias servem, para emocionar. Histórias não servem para dar dor de cabeça, para o olho doer, que nem as pessoas pensam, pô, foi ler, doeu o meu olho. Então, o problema é seu. Vai fazer um óculos, né? Vai treinar mais, porque quando a gente não usa o cérebro, ele enferruja também. Não é culpa do escritor, né? Aí não é culpa nossa. Você acha que escrever é empreender? Se a escritor é um empreendedor? Outra pergunta boa, hein? Marcelo, obrigado por estar aqui. O Johnny está aqui também. O Alex, hoje eu estou feliz para a casa. Só tem cara foda aqui, né? O Alex do Projeto Sonhar. O Johnny. Você é da Grow? É da Green? É da Yellow? Qual que é a fita? Eu vou perguntar para o Marcelo. Ele é o que? Dá o que, Marcelo. Ele é. É de tudo. É da Grow, da Green e da Yellow. Marcelo. É do post-it. O Marcelo da Grow, o Marcelo da Biblioteca Periferiativa, e o Denis do Ferres. Então, o senhor Wesley está aqui também, escritor, não é? Sou Wesley. Escrever é empreender, sim. E no Brasil é empreender de jogar bola e construir o campo. Porque no Brasil não é fácil, não. Eu tive que formar os meus leitores. Eu sou o cara mais feliz do mundo por ter formado os meus leitores. Eu vou para Campinas e eu não tenho que levar nenhum amigo. Porque lá tem os meus leitores. Tem 40. Mas tem, sabe? Isso é uma vitória que eu tenho. Eu não fiz os meus leitores pela internet. Instagram, Store, Twitter, né? Tem tudo isso aí. Facebook, tudo. Vem me perguntar. Eu não tinha nada, nem computador. Eu fazia um negócio num fanzine, tentava divulgar textos. Mas se tivesse um evento desse aqui, eu não saia daqui sem dar um texto para alguém enxerocado. Então, sempre eu ia dar um texto para cada um. Falaram, ó, esse aqui é o meu trabalho. Eu trouxe um conto. Ah, mas não meia o conto. Não, mas toma aí. Quantas vezes eu cheguei num barzinho, parava. E não é Vila Madalena. Que hoje é fácil. Chega na Vila Madalena, você leva um livro, o cara, para você ir embora, compra. Para você ir embora. O cara está fumando um bebê. Quanto que é? Toma. Estou vendendo esse livro de uma página? Toma, 20 reais. Não, na periferia, não. Na periferia, você vai. Estou vendendo esse livro. Você gosta de poesia? Não. Não? Não. Mas, assim, poesia. Estou perguntando. Não, irmão. Já falei que não. Gosto de poesia, não. A sua esposa. O que tem na esposa? A esposa está em casa, rapaz. Essa moça aí. O que tem ela? Qual que é a sua? É que eu pensei que era sua. Mas o que é a fita? Falei, caramba, eu pensei que era sua mulher. Aí já começa um debate, entendeu? Você chega numa mesa do cara e fala, ô, amigão, tudo bem? De onde você é? Por quê? Está me rastreando? Falei, não, é porque eu estou com um livro aqui. Sai fora. Então, não é aqui, Vila Madalena. Todo mundo, senta aí, amigão. O que é? Ó, poeta. Ô, meu primo é poeta, fotógrafo e tal. Aí começa. Então, a minha família toda é de artista. É mais no Rio de Janeiro, assim, também, que todo mundo é artista. Impressionante. No Rio de Janeiro, você vai fazer uma palestra, todo mundo que dá palestra inteira, já percebeu? Já fez palestra no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro é mó barato. Você vai falar, você fala cinco minutos. Aí levanta o cara. Dá licença? Sou performance, circense. Estou aqui no Rio de Janeiro, mas, na verdade, eu vendo geladinho, mas também... Mas o que eu estava falando mesmo? Escrever e empreender. Ah, escrever e empreender. E realmente é empreender, porque eu escrevo sempre nos cadernos, né? E em folhas e tal. E depois eu passo para o computador, então tem outro trabalho de passar. E depois você fica labutando ali o texto, você convive com os personagens. Depois você tem que falar... Vender essa ideia para a editora, né? Ou, no caso, agora eu tenho uma editora, mas eu tenho que trabalhar essa ideia para mim mesmo. E depois você tem que trabalhar essa ideia para os repórteres. Tem que lançar o livro, convencer que vale o lançamento. E depois você tem que ficar contando as histórias para os outros, Loreira. Isso é o que eu não aguento mais, cara, sabe? Você faz o livro durante oito anos e depois você fica contando mais oito anos a história para os outros. Porque a pessoa vem... Sobre o que é o livro? Está aqui na quarta capa, na última capa. Não, mas sobre o que é? Eu falo, moço, eu resumi em quatro frases. Eu já fiz tudo o livro, resumi em quatro frases, dei matéria, falei num vídeo na internet, e agora eu tenho que te contar? É, conta para nós rapidinho. Então você tem que ainda ficar resumindo, né? Mas como você escreveu? Qual o processo criativo? De onde vem as ideias, né? Então é muito difícil você ainda ter que ficar explicando a obra o tempo todo. Você já queria lançar e não ter que conviver com ela há mais tantos anos, sabe? Mas no Brasil tudo é mais complicado, assim. E realmente o que é mais difícil ainda é que você tem que ser um empreendedor da sua imagem. Você tem que ficar bombando a sua imagem porque no Brasil o que interessa não é o que você faz, é a sua imagem, não é a obra que você lança. Então eu não consigo fazer as pessoas terem interesse pelo que eu crio, sabe? Então eu criei um livro de ficção, ah, é um livro de ficção sobre Ninguém Inocente de São Paulo, sobre a história de pessoas sob cárcere. Não interessa. Ferres, qual foi a sua relação com essas pessoas sob cárcere? Não, não tive nenhuma. É que eu escrevi ficção. Não, mas tem algum momento, um parente seu preso. Teve, teve um tio meu que foi preso. Então, escritor, lança livro baseado em tio preso. E aí já era. E aí já a entrevista é sobre tio preso. Não, é, queria saber qual seria a diferença pra como que é a sua relação escrever pra cinema? Se tem alguma relação com isso com o roteiro? Qual é a diferença pra você como escritor mesmo de escrever roteiro, escrever romance, poesia? Se é a mesma coisa? Então, como roteiro, por exemplo, eu tava numa reunião de roteiro semana passada, né? Uma produtora grande pra caramba. E a conversa foi assim, muito foda. Porque o cara, eu tava com um sócio meu e o cara falava, ó, o Ferres é um tema que vai dar muita importância pra isso e pra isso. E você é a parte técnica e tal. E você é a parte técnica e tal. E você... Aí tem uma hora que eu falei, meu, ele não é a parte técnica. Eu também sou a parte técnica. Eu manjo todo o processo de escrita americana que ele manja. Eu estudei toda a parte teórica de roteiro americano que ele faz. Então não é porque eu tô de boneca que eu não manjo essa porra, tá ligado? Aí o cara, não, não é isso que eu quero dizer. Eu falei, mas tá dizendo. Então se tem um achismo pela imagem, sabe? Será que eu tinha que ir de terno, não falar gíria, alguma coisa? É muito louco isso aí. Tipo, as pessoas compram o que elas querem comprar de você. Sabe? Elas compram o que elas acham de você o tempo todo e elas não dão espaço pra você criar além daquilo. E aí eu falei pro cara, meu, eu fiz ficção científica. Eu vou ter que trazer aquele... Uma ficção científica pra você poder fazer um roteiro de ficção científica. Mas sobre poesia, conto, cada coisa vem de um jeito. Às vezes eu quero escrever um conto, que eu preciso escrever um conto pra uma revista, mas aí vem a inspiração pra escrever uma poesia que eu não vou usar pra lugar nenhum. Mas como o Wilson do Negredo, que é meu amigo lá, ele fala, ele fala assim, ô Vinhado, não interessa como vem nem pra onde você vai lançar, faz essa porra. Ele falou de forma bem prática, faz e guarda essa porra aí. Então eu tô na dele, assim, eu faço e guardo. Guardo conto, guardo prefácio, guardo a poesia. Às vezes eu tenho vontade de escrever pra algum autor sobre ele, então eu guardo. Depois que ele vai fazer algum livro, eu dou de presente pra ele um release, sabe? Até isso também eu faço, porque... E às vezes o cara me pede um release e eu não tenho vontade de escrever. Então tem muito isso também de você... De vir a inspiração na hora. Às vezes vem numa letra de rap, que eu não canto mais rap, mas vem numa letra de rap. E aí o que eu fiz? Eu transformo a letra de rap meio numa poesia e guardo. Então a gente faz de várias formas diferentes. Eu faço letra de rap há 20 anos e pra mim é um exercício. O escritor tem que ter um exercício também que ele não lança. Eu acredito nisso. Eu acredito que o escritor tem que ir lá botar algo que ele não precisa lançar. Porque a gente produz muito. Então você fica produzindo e não lança. Lança romance, conto, ficção e produz outra coisa que você não vai lançar. Tem muito autor que produz poesia. E a poesia ela é muito difícil de fazer. Porque a poesia em pessoal ela não interessa a ninguém. Até o cara escreve... Quantas poesias vocês leem por aí que não tem qualidade porque o cara escreve o meu gato. O meu gato passou na janela e hoje eu vi o vislumbre do sol. Fóquio. Tá ligado? Dane-se o gato dele. Não interessa. Você não consegue se passar por ele mais hoje em dia. Ninguém consegue parar e se passar pelo outro. Não tem tempo pra pensar pelo outro mais. Perderam muito... Se perdeu muito a sensibilidade. Então você tem que fazer uma poesia que seja menos comparativa e mais impessoal. Sabe? É mais difícil a poesia pegar as pessoas hoje. E a gente passou de dez anos pra cá um processo. Você sabe bem desse processo. Que a poesia ficava perto do banheiro nas livrarias. Não era isso? Agora, o que fica mais perto do banheiro nas livrarias? Toda a literatura nacional. Não é só a poesia. Então, toda a literatura nacional perdeu espaço nas livrarias, né? E os autores internacionais estão na porta. Principalmente literatura juvenil. E os autores não fazem literatura juvenil no Brasil. Tem um buraco de literatura juvenil. Então a gente está perdendo toda uma nova geração de leitores. E ninguém está percebendo isso. Porque as editoras também são retrógradas. As editoras não pensam em novos leitores, né? Elas querem manter os três mil leitores delas. E os livreiros também. É a maneira como eles disponham os livros. É, é para as mesmas três mil pessoas viciadas. Eu quero te fazer uma pergunta também. Você acha que as pessoas que estão faltando empatia aqui, é por isso que essa coisa não está funcionando mais? Está faltando empatia. Total. Está faltando empatia, está faltando ser legal, né? Está faltando ser legal. O cinema é legal, né? O Pantera Negra é legal, os Vingadores é legal, o Coringa é legal, né? Tudo é legal. Aí o cara vai ler poesia. Boa tarde. Queria pedir silêncio? Não, não. O pessoal fazendo barulho aí na cozinha, eu não consigo falar, né? Então tem uma erudição na palavra que ela é importante. Eu não estou dizendo que não tem. Ela é importante. A palavra é importante, mas ela não deve ser levada a sério ao ponto de ser chata dessa forma. quem vendeu a fórmula da literatura ser chata e errou. Errou muito, né? Aquela coisa do machado, com o terno, o bigode afinado, né? Aquela coisa... E tem gente que segue esse padrão até hoje. Você vai em qualquer mesa literária e o cara está lá, né? Três pessoas na palestra. Eu fui fazendo livraria esse dia, super importante. Aí eu entrei e tinha duas pessoas. Eu falei, meu Deus, e o cara está lá? Hoje estamos nesse evento, um evento muito importante. Eu falei, ele está falando para quem, mano? Ele é espírita, esse cara? Porque o cara estava... Ele se sente importante, né? Mas tem um cara ali que foi formado com ele, então ele tem que prestar aquela conta para aquele cara. Essa seriedade que se leva à literatura deixou o público se afastar, entendeu? Então não é divertido. E as pessoas estão sofrendo muito, elas precisam ser divertidas. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. De verdade, guarda isso que eu vou dizer. você pode ser pobre, mas você não pode ser pobre. Duas coisas você não pode ser. Você pode escolher uma. Porque ser pobre e ser sofrido não dá, mano. Você tem que ser divertido. As duas é foda, mano. Então eu tive uma escolha. Eu já nasci pobre. Não pude escolher. Eu nasci pobre, então eu vou ser divertido, pelo menos. Eu vou na palestra de escola pública. Quinta série os moleques. Um calor da porra numa sala de aula de latão. No Rio de Janeiro. Sabe? Um banheiro que você vai lá não tem um vaso para usar. E eu vou chegar lá e vou falar. Vou ler um conto do Machado de Assis porque é clássico. E o Sesc pediu para mim ler porque é clássico. Não tem cabimento. Eu vou chegar lá e vou falar. Mãe, eu quero ser a Xuxa. Que é um conto do Marcelino Frey. Mas menina, você não vai ser a Xuxa porque você é zaroia, porque você é desse tamanho, porque você é favelada. Mas mãe, eu quero ser a Xuxa porque eu quero comprar a boneca da Xuxa. Eu quero comprar a chiquinha da Xuxa, a boneca da Xuxa e a roupa da Xuxa. Mas você não vai comprar nada porque essa Xuxa maldita fica lançando essas coisas e a Xuxa nunca vem na favela, menina. E aí as crianças começam a se interessar. E aí, de repente, levantam a menina negra do último lado da carteira. Ela vem para falar comigo. O nome dela é Jennifer. E ela fala para mim assim, eu não sabia que isso é literatura, isso é legal. Como que a menina na quinta série nunca soube que literatura é legal? Nunca soube que alguém pode falar do jeito dela e ser legal. Que a oralidade pode alcançar ela e fazer ela escrever. Então, que tipo de informação passaram para essa menina até agora? Eu já fiz palestra na FAAP que levantou o aluno da FAAP e falou, eu nunca vi esse tipo de texto na minha vida. O cara chegou na FAAP, está pagando 5 mil por mês e ninguém deu uma literatura para ele que emociona ele. Uma literatura combativa ou uma literatura que faz ele chorar, um conto que faz ele se emocionar. Tem o Manuel Bandeira, um Olavo de Carvalho. Não tem nada disso, pelo amor de Deus. Nem um Olavinho. Não? Olavo não? Um Olavo Bilac, quem sabe? O povo quase engoliu, hein? Olha só, eu estou de olho, hein? O povo quase engoliu. Estou vendo se tem leitões. Tem umas armadilhas nessa palestra. Cuidado. Então, você vê que é muito difícil, né? As pessoas dão as coisas com a seriedade e as pessoas também querem gozar, as pessoas querem se divertir. E a literatura é para isso também. Quanto à literatura erótica que eu já li na minha vida, né? Por isso que eu casei muito mais tarde. Não é isso? Perce. Eu queria que você falasse sobre satisfação. A satisfação entre ser o empreendedor da marca a satisfação entre ser o escritor e a satisfação de ser também um empreendedor social à frente da interferência. Hoje, eu vou falar para você, eu tenho a satisfação da marca de ajudar as pessoas... Desculpa, levantar, tá? Espera aí. Vou voltar aqui. Pronto. Hoje, eu tenho a satisfação da marca de ter, assim, 80 pessoas coligadas diretamente com a marca que estão sendo beneficiadas com a marca e estão produzindo para a marca. mas eu estou cansado. Você vê que até quando eu falo disso, minha avó já é cansada. Você vê que é psicológico, né? Mas eu estou cansado, irmão. Eu estou 20 anos fazendo roupa, sabe assim? E eu estou cansado. Por isso que eu deixei o Davi administrando a loja. Eu estou cansado de criar estampa, sabe? Eu estou cansado de verdade mesmo. E eu acho que tudo tem um tempo, sabe? Eu vou cuidar da marca mais um tempo, mas eu não estou aguentando mais assim, sabe? Eu estou deixando a criança viver, né? Mas eu não sei se... É porque toda vez que eu vou falar que eu vou fechar a loja, os caras falam Fez, isso não é uma marca, pelo amor de Deus, isso é um ponto de cultura do capão. Eu falo, mano, isso aqui é um impala, irmão. Você conhece um impala? Eu tenho um impala. Aí o cara, não, mano, eu não conheço. Eu falei, então, um impala todo mundo acha bonito, mas ninguém quer porque não quer pôr gasolina, tá ligado? Então é difícil empurrar um impala, irmão, na subida é pesado e a Onda Sul é uma responsabilidade, sabe? A Onda Sul sai cara da cadeia para visitar a Onda Sul, sabe? Tem mãe que vai brigar porque o filho tatua o Onda Sul no rosto, nas costas. O Onda Sul direto eu tenho que brigar com alguém para não virar gangue porque a periferia confunde esse negócio de gangue. Direto tem um policial que acha que o Onda Sul é o primeiro comando da Zona Sul de São Paulo, sabe? Porque quando a elite monta uma marca e junta três marcas em volta do mesmo grupo aí é um pool de empresas. Quando uma marca se associa com a outra aí é a formação de gangue, dentro da favela. É facção criminosa, né? Então é muito difícil, sabe? Mas eu entendo a importância da marca e tudo que eu tenho foi a marca que me deu. A favela me deu tudo que eu tenho. Eu não ganhei com os livros o que eu tenho. A minha casa foi a marca que deu, foi a favela. As roupas, tudo que eu tenho, o meu carro foi os bonés que me deram. Cada moleque foi lá e comprou um boné, uma camiseta, tá ligado? Os livros não me deram nada, irmão. Os livros me deram dor de cabeça. Os livros me deram eu ficar viajando por esse país tentando vender livro, tentando vender obra. A gente sempre monta uma barraca e quando a gente vai pagar a edição, né, Denis? Sai muito mais caro do que quando a gente vende. Livro é um negócio que não bate conta nunca. Você faz mil cópias, você fica três anos vendendo, quando você vai fazer a nova edição você não tem nenhum dinheiro daquele, né? Então é muito difícil, mas é a minha satisfação, né? A minha satisfação é os livros também. Mas eu tenho muito orgulho das roupas, sabe? Cara, recentemente o Dexter publicou uma foto, você tava falando do Dexter, né? O Dexter publicou uma foto com um moleque, não sei onde, Aracaju, com a camisa pirata da onda sua, pintada a mão, velho. Tá ligado? É muito foda, pintada a mão, símbolo assim. Eu falei, mano, irmão, você, publiquei a foto, falei, você que tá com essa camisa, me manda um print, me manda o seu endereço que eu vou mandar a roupa pra você aí. Aí o cara entrou em contato, a gente mandou as camisetas pro cara lá, tá ligado? Eu faço questão de mandar, porque o cara fez pintada a mão, mano. É muito lindo, tá ligado? Recentemente morreu um rapaz do coração e o filho dele mandou as fotos e falou, mano, meu pai tinha um sonho de sair na página da Onda Su e ele fez um brasão desse aqui de prata, punhado de prata, tá ligado? O pai dele usava isso o tempo todo e a gente publicou uma homenagem pro cara então em vez de sair no jornal, na Folha, foi lá no site da Onda Su, tá ligado? Onde ele se sentia parte da família, né? Onde ele era parte de verdade. Então eu tenho famílias que vão todo sábado na Onda Su. Elas não vão comprar nada, vão lá, escutam um rap, o filho vai lá, vê os livros e vai embora. Então, sabe assim, eu não tenho coragem de fechar o barato, tá ligado? Tanto que eu levei pra uma casa, eu tirei de uma loja e levei pra uma casa pra deixar mais familiar. Agora a ONG é outra coisa, né? A ONG é uma continuação do meu discurso. Eu tinha um discurso de ação, de revolução e chegou uma hora que esse discurso não bastava mais. Então as crianças começavam a andar em volta de mim e eu tinha que montar um projeto cultural, um projeto social mesmo, sabe? E aí eu montei a ONG, só que a ONG tá crescendo. E aí o Loureiro sabe que isso me incomoda. Assim como incomoda ele também quando as coisas crescem muito, sabe? Então tá me incomodando já também. Eu sou um cara inquieto e eu tô passando a administração pro Denis, é pro Denis, ó. Deus me livre, né, Denis? Tô passando pro Miller, tô passando pra Tia Nisse. Eu não quero ser dono de ONG, eu nunca fui ONGueiro, mano. Eu não consigo pedir que nem ONGueiro, tá ligado? Eu não sou o cara de pedir, mano, não todos ONGueiros, né, claro, mas a maioria é muito pedão, né? Você tromba o cara, ô, toma aqui, tá difícil, cara, pô, precisando desse balde, precisando desse... Eu não consigo, velho, de verdade. Perdão pra quem as pessoas têm ONG que são sérias, eu sei que tem porque eu trombo elas na caminhada, mas eu não consigo ser assim, cara. Eu sou o cara que montou a loja, que dava o boné de patrocínio, sabe? Que o cara ia lá e falou, mano, arruma uma camisa pra mim cantar hoje, toma, leva essa porra aí. Eu não consigo ser o cara que fica ali, mano. O cara vai na minha ONG e eu conto vantagem, velho. Fala, porra, mano, tá da hora, tem sete salas, tem sete professor. Ah, nossa, comida, tia, serve um bife pra ele aqui, da hora. Então o cara sai de lá e fala, porra, mano, me empresta mil aí, tá ligado? Então eu não consigo, eu falo, pega alguma coisa um bazar pra você levar, leva um tênis aí. Eu não... E também não é pra isso. Eu consegui fazer a ONG funcionar sem ser assim, sem ser piegas. Você também fez o Instituto Sonhar sem ser piegas. É digno quando você consegue fazer uma coisa sem ficar pedindo, sabe? Sem ficar... Mas as pessoas também não têm muito interesse por criança, irmão. Você sabe. Você trabalhou também disso aí, você sabe, mano. O seu é pior ainda que você trabalhou com adolescentes que usavam substâncias, então é menos interesse. Se eu tivesse uma ONG de animal, mano, acho que eu tinha 300 animais, tá ligado? Lá tinha 25 patrocinadores. Mas como você tem as crianças, as pessoas estão cada vez mais frias pra isso. Mas como a gente não faz pra agradar os outros, né? É pra agradar a comunidade. Eu comecei com sete crianças, hoje a gente tem 83. Tá muito bom, tem sete salas, três andares, tem oficinas de tudo que é coisa, perito integral, almoço pra elas lá. Chama o Projeto Interferência, quem quiser entrar aí, né? É onginterferencia.org.br, eu acho que é isso. ou .org só, nunca sei o site também. Mas entra lá, vem lá, que tem muita gente legal lá. Tem o Instituto Societe que apoia a gente, que é muito legal. Agora, claro, tá chegando, tem um monte de empresa bacana. Tem a Kings, aquela empresinha lá que é falir, tá apoiando a gente também. Tem um monte de gente legal que veste a camisa. A Onda Sul também sempre apoiou. E é isso aí. O Loureiro sempre apoiou também. E a Porco Ovelha. Ai, meu Deus. E a Comic Zone também, é verdade. Bom, quando eu não tinha mais nada que inventar, eu abri a editora, a Ser o Povo, né? Que é uma editora Tapesirica da Serra, montei, aluguei as salas, porque eu queria dar essa guinada de mexer mais com os livros. E eu entendi, aí eu vou explicar por que eu montei a editora. Eu entendi que eu toquei num problema do sistema, que aí eu virei o problema. Você pode ser revolução, você pode atacar o sistema, e você pode se manter na mídia desde que você não vire a chave. E eu virei essa chave quando eu comecei a lançar desde o Manual Prático do Ódio. Que aí eu comecei a questionar o sistema de forma intrínseca. Aí você começa a magoar. Então pra você estar sempre no holofote e chamando atenção, você não pode pegar em algumas coisas. A parte da religião, né? Então você não pode questionar algumas religiões que estão no poder aí. Eu sempre questionei a religião evangélica, os poderios dos bispos, essas coisas. Questionei o poder financeiro dos bancos, então o Manual fala de um assalto a banco. Desde o começo eu sempre questionei isso. Então tem algumas coisas que você vira um cara amaldiçoado pelo sistema. É onde o sistema pega você e fala não, agora esse cara foi longe demais, eu não vou trazer ele aqui. Esse programa não cabe na Fátima Bernardes. Sabe? Tipo, o cara tal ali que é do movimento punk, eu vou pôr ele porque ele cabe. Ele não vai falar disso. Mas esse cara aí vai falar no momento que ele vai trazer um ódio e esse ódio eu não vou querer pro meu telespectador. E aí eu descobri que um tempo eu passei isso. E foi na virada com os inimigos não mandando flores para os ricos também morrem. Quando eu lancei Os Ricos Também Morrem na verdade com o texto que eu fiz para a Folha de São Paulo onde teve aquela polêmica lá com o apresentador de TV e aí eu sofri um processo criminal e tal, fui preso depois fui solto processado por apologia ao crime ali já meio me amaldiçoaram. E depois eu fiz Os Ricos Também Morrem e aí foi declarado porque o livro foi para a livraria de 3 mil livros que foram distribuídos 300 foram mantidos e 2.700 foram recolhidos. E aí a editora me ligou e falou meu, os livros foram recolhidos as livrarias se recusaram a vender os livros e está acontecendo alguma coisa. Aí eu falei mano, não acredito mas é um livro esperado é um livro de contos desenhado pelo Alexandre de Maio é um livro popular em Pulp que a gente chama Pulp porque ele é papel jornal super barato 18 reais e eles falaram meu, aconteceu alguma coisa os livros não estão querendo aceitar os livros e aí eu vi que a carreira ia afundar tipo, aí já não fizeram mais o Manual Prático do Ódio Deus Salmo só não foi relançado e eu percebi que tinha alguma coisa errada falei para o Denis falei, Denis eu vou ter que transformar o Ser do Povo onde era só para lançar novos autores Wesley foi lançado pela Ser do Povo primeiro livro não é Wesley o primeiro livro do Wesley hoje ele vende os livros dele também então o Ser do Povo foi criado para isso e aí eu tive que entrar na Ser do Povo com meus livros sabe assim eu falei, meu vou ter que entrar eu vou ter que ser ajudado pelo próprio selo que eu criei para ajudar sabe assim então eu tive que eu já tinha lançado um cronista pelo Ser do Povo feito uma experiência porque eu também não sou bobo eu entendo o mercado falei, meu esse mercado uma hora ele vai me dar um chapéu eu nunca fiquei à vontade em participar de reuniões onde uma menina de 23 anos ia questionar meu livro sabe uma menina que nunca viu na favela nada ia questionar meu personagem principal que morava na periferia eu nunca fiquei à vontade um cara de 22 anos jornalista ia lá avaliar o final do meu livro mas e você ter que esperar 5 horas na fila para poder num banco de uma editora rica para poder bom é N questões na minha cabeça talvez eu que esteja errado no final de tudo mas quando eu vi que estava tendo essa invisibilidade eu descobri porque eu já estava assinando o quinto contrato na Argentina eu tinha o terceiro conto publicado na Alemanha eu tinha dois livros publicados na Espanha já estava o terceiro livro em Portugal e aí nas livrarias do Brasil não tinha mais nenhum aí eu percebi que já era falei puta já era estão me apagando daqui e não vai sobrar nada quando os ricos foram recolhidos total aí eu liguei para o planeta e falei eu quero comprar os estoques porque eu já entendi o cara não mas o que está acontecendo ele falou meu quanto que está o livro quanto vocês vão mandar para as aparas que eu já entendi que eles iam mandar para o corte ele falou se você quiser o livro a gente passa para você a 3 reais então quer dizer é a prova de que eles iam destruir minha obra aí eu falei eu compro todo o estoque desse e eu já tinha ligado para a Objetiva anos antes tinha comprado todo o estoque do Capão Pecado lá e aí comecei a vender os livros de mão em mão levantando dinheiro para me montar a segunda parte da Ser o Povo que é a operação com o meu nome para poder manter meu nome vivo e agora ano que vem eu vou lançar o Capão Pecado manual e Deus vai almoçar com o trabalho da Ser o Povo a ideia é fazer as palestras com o dinheiro das palestras recolher esse dinheiro e se manter vivo e nesse processo todo eu montei uma editora de quadrinhos chamada Comics Zone que é a ideia de levantar esse mercado nacional também de quadrinhos muitos quadrinhos internacionais que não é valorizado sempre sonhei com isso também e lançar os materiais estrangeiros que não são lançados aqui a gente tem um controle mental cultural do que é feito aqui no Brasil para vocês acompanharem os super heróis e tal e não se acompanha o bom do quadrinho o quadrinho europeu o quadrinho espanhol de forma geral não sai aqui então a gente lançou um quadrinho do Quebec agora que fala sobre a divisão do Quebec também lançamos um quadrinho argentino que chamou Eternauta e lançamos o Lourenço Mutarelli que no próprio país dele não tinha as obras dele republicadas embora ele seja o autor da Companhia das Letras é um cara que também está sendo invisibilizado sofrendo o mesmo que eu no próprio país então agora já está em pré-venda a gente bateu as vendas até mandei para você bateu as vendas do Hulk e humilhamos o Hulk esse filho da puta humilhamos e quebramos as vendas do Hulk da editora Panini e tudo isso a gente está fazendo porque assim realmente eu não suporto esse mercado que higieniza e compra e classifica e disfarça sabe que na verdade é isso que eles fazem eles higienizam classifica e disfarça nesse processo todo a Companhia das Letras lançou um autor marginal de cabelos loiros nascido do Rio de Janeiro e que não fala palavrão e que não quer falar de violência e que sai em todos os jornais e que reinventou a linguagem então é bonito demais eles tentarem fazer isso é lindo demais nesse processo todo eles inventaram o próprio autor marginal deles e aí nós estamos aí nessa luta e a Porcoveira a Porcoveira é verdade aí no meio do processo todo eu tive a ideia eu sou fã de quadrinhos de action figures e resolvi montar uma empresa de bonecos mas aí eu não tinha ninguém falado pra ninguém isso aí mas eu tinha a ideia de montar uma empresa de bonecos no Brasil porque aí tudo isso vocês podem pensar que eu sou louco mas tudo isso é a mesma visão mercado editorial é mercado de entretenimento também mercado de roupas é entretenimento também que não é feito no Brasil de forma séria e mercado de bonecos também é entretenimento que não é feito no Brasil de forma séria tudo é importado tudo vem da China tudo vem do mercado americano e é tudo construção da identidade nacional os autores nacionais de quadrinhos os autores nacionais de literatura não tem os personagens feitos aqui no Brasil pra uma empresa nacional então eu pensei em chamar desenhistas nacionais undergrounds que fazem os personagens bem zoados e faziam os bonecos aí eu não tinha ninguém pra conversar disso aí o Loureira apareceu voltou dos Estados Unidos a gente começou a conversar ele tava afim de criar uma empresa de patinete e eu uma empresa de boneco a gente ficou falando disso eu criei uma empresa de boneco e ele de patinete hoje é uma das maiores empresas do mundo e eu sou a menor empresa de boneco do mundo esse é o resumo mas a gente tá vendendo os bonecos em três lojas hoje já e os patinetes dele estão no Brasil todo ô Ferrez queria que você falasse um pouco sobre empreendedorismo como você ali antes a gente conversou eu achei interessante porque eu tava falando da nomenclatura de tudo que hoje traz essa palavra modelo de negócio tudo que tá dentro desse pacote vamos dizer assim e eu falei e já na periferia a gente sabe que sempre existiu essa vamos dizer assim atitude de criar produzir e fazer um negócio e aí você falou assim é que é tudo o Brasil é muito a ideia pode ter falado um pouco disso de enxergar isso eu falei pra você que é o seguinte eu fui quando a primeira vez o Léo que é o dono da o criador da quintessa que chamou esses jovens pra poder me treinar e tal depois eu participei de várias incubações inclusive incubações que eu nem precisava participar mas eu acredito que o aprendizado é eterno sabe então eu precisava participar sim porque eu tenho uma incubação lá dos meninos da NIP da periferia e os moleques da periferia montou da banca montou lá e eu falei pra vários amigos meus pequenos empreendedores eu falei meu vai lá é 20 mil de prêmio se você passar ainda fora os 20 mil você vai ter um aprendizado com vários caras foda ah vou ver vou ver ninguém quis se inscrever eu lembro que era 10 horas da noite eu tava revoltado aí eu falei pra minha esposa eu não aguento mano eu falei pra todo mundo ela ó você tem 43 anos você tá na mesma revolta dos seus 20 anos vai lá e se escreve que você sempre foi assim aí eu peguei o computador me escrevi e não passei eu não passei aí eu não passei só que um cara da da faculdade lá que tava apoiando falou mano esse cara que é o mesmo Ferrez da Undaçu que tá querendo sacer o povo o cara falou é o mesmo como que esse cara não passou nesse negócio e aí eles me chamaram pra uma mesa pra conversar e aí eu expliquei o que era ser o povo e o cara falou mano uma editora e aí bom aí depois eu entrei um a mais eles colocaram um a mais ela falou põe esse cara louco aí também mas o que você perguntou não tinha nada a ver com isso então eu acredito muito eu posso estar errado né sempre a gente tem que se questionar mas eu acredito muito que as pessoas falam muito e executam menos e a diferença do empreendedor de verdade esse nome empreendedor não é pra qualquer um é o nome tá desgastado tão ferrando o nome tão prostituindo o nome tudo é empreendedor agora o cara sai na rua o cara tá gritando pra vender o empreendedor pode ser que ele seja e pode ser que o cara que tá montando a empresa não seja mas isso tudo não é só atitude do cara que é empreendedor o cara tem que executar o Brasil tem poucos executivos e executivos que eu falo não é o cara de gravata que só assim é o cara que executa o cara que vai pra rua né o Loureiro foi pra rua com os patinete o pai do Loureiro foi com ele pra rua a gente foi pra rua com os patinete não ficou esperando dar certo no escritório eu gosto de cara assim o Denis quando a gente saia pra rua pra fazer as palestras vamos pra rua né vamos fazer as coisas pra rua quando eu comecei com meus fanzines eu fui pra rua fazer os fanzines vender camiseta eu fui pra rua eu não sei fazer nada e não sei ganhar dinheiro de graça entendeu não sei se o cara falou pra mim eu vou te pôr num projeto ali você não tem que fazer nada eu não sei então eu não sei se vou só assinar eu não sei né fala aí o projeto de responsa sabe sem trabalhar ganhar dinheiro a gente não aprendeu essa fórmula mas eles sabem eles sabem se fazer nada ganhar dinheiro a gente não veio dessa meu pai falou meu filho você quer ganhar dinheiro com encanamento desmonta esse cano cava essa terra e arruma esse cano é assim entendeu agora no Brasil não quem especula ganha dinheiro e a gente tá cada vez mais assim nesse sistema econômico então eu acho que essas startups essas coisas todas que tá surgindo tem que ter mais executor é muita ideia eu fui em reuniões de empresas que todo mundo tem ideia mas ninguém começou tá todo mundo não eu tenho esse protótipo eu tenho isso aqui mas começou não isso aqui é uma ideia um slide é não sei o que bonito mas começou o que o cara não começou nem vender o cara nem me prova que aquilo ali dá certo então eu sei que tem projetos tem N questões aí eu sou do cara de executar eu vou lá faço se não der certo com o meu dinheiro vai dar certo com o dinheiro do cara esse negócio de investidor anjo na quebrada é patrocínio do crime não é legal isso aí na quebrada o cara fala é um investidor anjo nunca vi o cara fala rapaz o cara pegou o dinheiro do crime ali e fez uma padaria agora tá devendo os caras vão matar se ele não vender o pão que tem que vender não agora não investidor anjo o cara dá o dinheiro que não tem fundo se não voltar não precisa voltar rapaz isso aí é o cara pegar o filho dele e não fazer o filho dele trabalhar alimentar vagabundo tem que dar o dinheiro pra rapaz faça esse cara trabalhar a vida toda ele teve que trabalhar negócio de investimento de eu não desculpa eu não acredito pra mim o cara não vai ter a responsabilidade de cuidar de uma coisa sabe do jeito que tem eu não quero nada de graça eu nunca ganhei um vai um Proac e não tô culpando quem ganha veja só não tô culpando se vocês vivem de Proac vai viva pra lá não me dê nada mas eu não gosto de vai Proac nada disso eu tive que fazer um projeto uma vez usaram meu nome no projeto pra mim fazer uma palestra né e não ganhou o projeto ainda então nunca tive esse risco certo ainda não ganhei contar meu nome não o Ferrezo que tô famoso precisa ganhar esse projeto então não preciso passar por isso porque eu sempre fui lá de pagar e vender o produto e correr a onda sua eu fiz a gestão funcionar não foi uma ONG que a gente teve que receber uma doação pra vender roupa sabe eu não acredito nessa coisa nova geração tá aí ela tem que fazer as coisas dela eu acho que a gente tem que executar a gente tá num país que tem N oportunidades também sabe tem visões que as pessoas não tão angariando é muito mais difícil fazer uma empresa de boneco é muito mais difícil fazer uma editora de livro hoje em plena crise né é muito mais difícil mas tem oportunidades é que o mercado todo olha pro mesmo ângulo todo mundo quer estar na livraria cultura livraria saraiva e papapá ninguém quer estar no outro ponto de distribuição onde pode estar um outro propenso leitor sabe ninguém quer estar onde pode ter um outro comprador de bonecos que não de action figures que não seja o magnífico Thor que não seja o incrível Hulk o cara quer comprar um boneco escatológico que tem a ver com ele hoje que tem a ver com a cultura que ele sempre gostou do Brasil sabe então tem público pra tudo mas as pessoas infelizmente estão todas olhando quase sempre na mesma direção né vai da gente olhar e achar o lugar que você quer estar eu sempre acredito no lugar que você quer estar sabe eu quero estar exatamente nesse lugar hoje fazendo o que eu quero fazer tá fazendo o que eu quero ter tá fazendo hoje eu tô mexendo com o livro mexendo com as coisas que eu tô mexendo trabalhando com a Grow trabalhando com os caras que nem o Johnny com os caras que eu gosto com o Dennis fazendo as coisas que eu tô fazendo hoje é o que eu gosto mais que isso eu não gosto então abandonei uma parte dos seriados de televisão que eu tava fazendo talvez eu faça um longa novamente uma coisa assim que eu gosto de cinema mas seriado eu não quero fazer mais outras coisas então também estar no lugar que você quer e que você gosta é importante porque as pessoas também não se acham não se localizam tem tanto GPS e tanta pouca localização eu acho que eu acho que o Capão virou um case no Capão Redondo virou o bairro da cultura de São Paulo antigamente nesse período que você conheceu era o bairro conhecido pela alta criminalidade isso tem a ver com seus trabalhos nacionais mais assim de Jupe do Bairro de várias pessoas queria que você falasse um pouco desse processo de mudança da forma como as pessoas olhavam pro bairro e da produção do aumento da produção cultural quem é esse último que você falou? a Jupe do Bairro não a Jupe a Linda Quebrada eu conheço meu a gente tem uma sorte no Capão Capão é uma terra fértil danada porra se você pensar lá o Apocalipse 16 também nasceu ali colado também é um dos maiores grupos gospel que existe o maior racionais uma parte inteira do racionais metade do racionais então a gente tem tem uma sorte as marcas de roupa principais são do Capão também sem desmerecer as outras zonas leste, oeste, norte também mas a gente tem ONGs potentíssimas no Capão tem a casa do Zezinho tem o projeto Sonhar tem a fábrica de criatividade porra tem projetos ali o Capão é uma potência o Sol da Paz também ficou lá há muitos anos eu posso apontar pra você a casa dos meninos você é louco muita coisa gigante no Capão e o Capão é o Bronx é o Bronx do Brasil os caras bravos nascem tudo lá só no Capão Redondo só no Capão Redondo você ia ver um boxeador que nem um furia negra treinando na rua dando murro em árvore é só no Capão o Capão tem todo tipo de coisa já falaram pra mim faz um livro só das personalidades do Capão não cabe é muita gente diferente sabia que no Capão apareceu o cara que inventou a mobilete mas ele falou que inventava a mobilete era um professor alemão de quase 2 metros de altura um dia ele falou eu que inventei a mobilete não duvida ele era muito velhão o Capão parece todo tipo de gente Capão é um negócio assim é muito estranho não sei te explicar eu tenho a energia tá ligado pode eu queria saber eu tava comentando sobre o Capão Pecado ontem comentando sobre violência urbana criminalidade igreja pra lá e pra cá e barra etc pra você quando você tava escrevendo o Capão Pecado o que você tava sentindo qual seria a diferença pra você agora do livro né recratado ali pra hoje e o que você anda lendo cara o que eu tô lendo agora é a antologia do Esclético e o Banana que eu comprei junto com o Denis a gente comprou duas caixas de antologia de Esclético e o Banana e o Denis tô me divertindo pra caralho assim que faz sempre que eu não li Esclético e o Banana uma revista muito boa do Angeli do Larch do Glauco né dirigida pelo Toninho Mendes falecido aí um dos maiores editores do Brasil mas eu tô lendo como sempre literatura russa tô terminando um livro foda e tô enrolado com o livro ah Maria tô enrolado com o livro que eu tenho que terminar e não termino nunca de Satã eu li no avião aí o Denis tirou a foto aquela foto causou saiu mil pessoas do meu Instagram depois daquela foto deve ser mil evangélicos que me seguiam sério meu pai parou de falar comigo depois daquela foto eu tava lendo o livro de Satã dentro do avião mas Satã é tão legal as pessoas não conhecem Satã Satã é o lado oposto de Deus e é Deus se a pessoa souber mas depois eles falam dessa história que é longa mas qual que era a pergunta mesmo a do Capão Pecado cara eu não lembro mais o que eu senti desespero acho que eu tava passando dificuldade quando eu escrevi o Capão Pecado eu tinha uma camisa uma calça ganhada do ex-patrão da minha mãe e um sapato eu não tinha mais nada que isso eu tinha um sofá azul tá ligado onde eu dormia e a vontade de escrever um livro eu pegava um notebook emprestado um amigo meu chamado Ice que ele cantava é Leandro o apelido dele Ice ele cantava num grupo chamado Conceito Moral ele pegava o notebook da mãe dele eu escrevi o livro e ele devolvia o notebook pra mãe dele numa pasta escondida dentro do notebook eu não tinha nem computador pra escrever eu terminei o Capão Pecado dormindo no chão da editora lá na aqui na ponte do centro tem uma ponte ali eu sou ruim pra nome velho tem um centro de São Paulo tem uma ponte ali que cruza um monte de apartamento fica do lado assim Santo Cecília é isso? Santo Cecília acho que é? Minhocão Minhocão então lá no Minhocão tinha a editora que me contratou pra fazer o Capão Pecado o último capítulo eu não tinha escrito eu escrevi lá e o cara pôs uns panos de mesa que lá não era a casa dele eu dormia nos panos de mesa eu e o Cebola também que tava comigo lá na época e eu terminei o livro lá passei muita dificuldade pra escrever esse livro assim passei dificuldade mesmo não tinha nem o que comer direito e terminei esse livro numa crise fodida assim tipo o pessoal do bairro achava que eu tava louco depressivo tá ligado? falou esse cara tá louco vivo trancado aí escrevendo mas foi um livro que eu me dediquei bastante ninguém entendia o que era escrever um livro um romance o cara escrever um romance é você passear e pôr o verso na mão até hoje mano na quebrada os cara vai no sarau eu trouxe um verso acabarei não é desmerecendo não mas também é acabarei mundo mundo louco aí todo mundo bate palma eu falo viado tem 20 anos que eu tô fazendo romance 300 páginas 300 páginas cada um o cara vem acabarei mundo mundo louco e todo mundo bate palma nossa que fácil né isso aí então tem uma coisa que é engraçada que eu tô lendo livro de mão e mão sempre etc e tal e aí eu apresento o livro assim eu tenho ideia com a pessoa aí o cara sempre fala assim ah é poesia né então é como se fosse isso como se a poesia ela fosse uma coisa que qualquer um pudesse fazer então meio que banalismo o cara te vê que você é negro ele já fala que é poesia ele já desmerece você como autor dizendo que poesia é o que se faz mas você é contista você já passa na frente de 90% dos caras do sarau porque você é contista a prosa não é todo mundo que faz a prosa é uma coisa que a periferia tem que chegar na prosa a periferia tá atrasada na prosa tá ligado a poesia é importante muita gente faz poesia mas eles não foram pra prosa eu sempre falo isso rapaziada vai pra prosa vamos ler mais vamos se informar você é um cara que lê você não tá vendendo Coca-Cola fingindo que é Sprite tá ligado os cara tá mentindo quando chega na palestra mano, os boys desova, velho não sobrevive de cultura tá ligado mas por quê? porque é um livro de verdade o cara lê e vê que tem qualidade agora mano, prosa é prosa prosa sobrevive e no Brasil é o seguinte é romance conto certo? é romance e novela que é um pouco mais curta romance, novela, conto e por último depois de qualquer coisa crônica tudo vem poesia o público não compra poesia o público compra romance depois vem todos os outros gêneros sabe? então tem essa importância de ordem também não tô dizendo que você tem que produzir por isso mas a importância as pessoas dão importância pro romance os leitores mais fanáticos eu acho muito importante o conto o conto é muito importante você ganha a pessoa num jab você lê a pessoa e você lê um conto fica apaixonado e começa a ler o livro todo pra dar aula é muito legal pra pegar novos leitores eu gosto muito do conto mas o Brasil não dá importância pro conto não Teres você falou de uma coisa que não é muito importante você falou de invisibilidade você acredita que o sistema te faz ficar invisível apesar de absolutamente invisível quando você começa a criticar o porquê das coisas o porquê que é assim e eu te pergunto isso porque a Humanitas trabalha com população carcerária e hoje a gente tem 800 mil pessoas invisíveis absolutamente invisíveis no Brasil e vão continuar invisíveis quando elas saírem do nosso sistema vão continuar andando na rua absolutamente invisíveis eu tenho certeza que muitos deles olham pra você como identificação como solidário a esse problema qual é a tua mensagem pra essas 800 mil pessoas que se hoje não podem estar te escutando eu vou fazer o maior esforço pra que elas te escutem daqui pra frente não eu sempre lembro da população carcerária e é o seguinte eu sempre quando eu vou nos presídios eu sempre falo com os juízes a gente tem uma boa relação com os juízes porque é com a boa relação com os juízes que você mostra o lado humano deles você começa a conversar com o juiz depois você fala sabia que eu fui preso também ao juiz não, mentira com toda essa cultura com tudo isso eu fui preso também então sou mais um ali que o senhor podia estar julgando o senhor julgou na verdade é que eu fui solto mas o senhor julgou então você humanizar trazer de volta não é humanizar porque todo mundo é humano mas trazer de volta a humanização das pessoas o que meus livros tem foi diferencial desde o começo é que não tem julgamento julgar é fácil as pessoas tem uma coisa ruim que elas colocam valores delas sobre as dos outros então o maior erro de todo mundo é dizer assim nossa eu vi aquela menina morta eu coloquei no lugar da minha filha coloquei a minha filha no lugar não você não tem que colocar a sua filha no lugar da menina a sua filha tem outra história de vida graças a Deus aquela menina foi assassinada se comova por ela não se comova colocando a sua filha no lugar porra será que você não consegue se comover por um cara que estava preso há 10 anos e está cumprindo 25 sabe será que você não consegue se comover por um cara que chutou um portão e pegou mais 6 meses de penalidade será que você não consegue se comover por um cara que roubou uma manteiga e pegou 8 anos de cadeia né ou será que você não consegue se comover por um cara que foi esfaqueado dentro da cadeia 3 meses antes de sair não consegue porque você tem que colocar um primo seu que está no crime junto né você tem que colocar ele no lugar para se comover já começa por aí o erro sabe a gente tem que se importar com o outro e as pessoas também julgam muito fácil o fator criminal eu acho um erro ah mas o cara é criminoso irmão irmã o fator criminal é só uma decisão e uma decisão nós tomamos milhares todos os dias então você está saindo na rua você pode tomar a decisão de empurrar alguém você pode tomar a decisão errada ou certa de sair na mão com alguém e reagir você pode tomar a decisão de bater o seu carro e atropelar alguém você pode tomar a decisão de andar armado e atirar em alguém você pode tomar a decisão eu tenho um amigo meu que tomou a decisão de parar o carro dele e matar um cara porque o cara freou o carro e jogou aquela luz né na traseira dele lá ele se irritou e foi lá e matou o cara 5 minutos depois ele não sabia o que ele tinha feito e aí ele tomou uma decisão criminal e aí ele foi pego pelo sistema criminal ele virou aquilo que ele condenava certo então decisões criminais são instantâneas nem todas são pensadas claro tem casos de estupro tem casos aí são outros casos que cada um sabe né o seu julgamento e por isso que tem as penas máximas e essas coisas tem até na cadeia tem regra pra isso aí que o cara não é bem quisto nas celas e tal mas na regra geral da vida a arte a questão criminal é uma decisão todos nós tomamos passíveis de decisões e parece que a pessoa fala como se ela nunca fosse cometer né o lado sombrio tá muito escondido né dentro de nós né pra não sair fora em nenhum momento né tá muito escondido quantas raivas eu já passei que eu tive vontade de matar alguém quantas raivas as pessoas já passaram que falaram aquele parente não aquele eu pego né principalmente parente né parente é onde o cara o parente ele consegue te acertar bem no meio do seu coração não é com aquela frase você tá na mesa comendo com o cara claro que ela consegue soltar aquela frase é mas aquele dia lá quando você falou com aquela menina você pá aí o cara nossa já deu aquela facada né então meu a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento que a gente dá pros outros a gente tem a mania de esconder as pessoas que fizeram arbitrariedade no sistema a gente acha que elas estão mortas mas elas não estão mortas elas tinham que ter sido reavaliadas pra voltar pra sociedade e a gente tá escondendo elas por isso que as cadeias são mais longes são mais distantes como se fosse depósito de lixo mais distante entendeu não cabe todo mundo mais nas penitenciárias e a gente tá fazendo fábricas de monstros porque eles estão lá e a gente não tá por isso que se criou as facções porque tem um buraco nisso aí tudo tem um buraco onde não entra o sistema onde não entra os projetos educativos onde não entra um projeto que nem o de vocês é o Humanitas eu não sei você falava Humanitas a Humanitas onde não entra projetos não são bem-vindos projetos desses fica o vazio entendeu e aí onde tem o vazio entra o outro lado também certo onde alguém vai preencher esse vazio a igreja uma facção então alguém vai preencher eu acho que é muito simples as pessoas saberem que a vida dela não é uma estrada reta tem várias curvas no meio do caminho e às vezes as curvas não é você que faz você não é senhor do seu tempo nós não somos donos do nosso destino então você pode pensar que você não eu vou na linha reta eu não vou errar mas quantas vezes já me fizeram errar quantas vezes esse sistema faz a gente errar às vezes eu quero descer no meu ponto o ônibus vai e não para no ponto às vezes eu quero fazer a coisa certa os caras me levam de moto e fazem a coisa errada comigo na garupa então a gente julga muito fácil as situações dos outros então temos que tomar cuidado com o julgamento meu pai falava assim filho toda vez que você aponta um dedo tem quatro voltados para você toma cuidado é muito fácil quando você não está lá vivendo a situação comendo arroz estragado comendo a mistura você tendo que tirar a mistura fora porque está azeda e aí os outros falam não tem tudo de bom para eles comerem nossa mistura melhor que da minha casa gente vocês não tem noção eu conheço o cara que faz a comida dentro da cadeia eu converso com todas as instâncias da cadeia tá ligado eu converso com todas as instâncias eu tenho todos os processos vocês não tem noção do que é vocês não tem noção do que é vocês não tem noção do que o cara é um cara dentro da cadeia pegar um tubo de pasta de dente pôr dentro do nariz do outro estourar o tubo de pasta de dente do nariz do outro só para poder castigar o cara por causa que ele fez um cinquentinha porque ele chutou um portão então um dia que vocês souberem a realidade dentro da cadeia aí sim dá para comentar é é muito bom você falar isso porque a gente enquanto sociedade civil a gente vai ter que fazer vários processos reconciliatórios né para entender essa prática da empatia que você falou que está faltando demais a gente vai ter que diminuir o nosso nível de julgamento aumentar nosso nível de empatia para poder aceitar o outro do jeito que ele é como se a gente não fosse cometer aquele próprio erro é muito fácil julgar a gente vai ter que colocar naquele lugar e outra coisa não e eu vou te falar que lógica tem isolar você me isola para que? você me dá 10 anos isolado para que? o que você está me passando isolado se você não deixa eu me comunicar se você não me ensina o que eu não sabia se você não me dá o valor que eu não tive se você não me dá a cultura que eu precisava beleza eu cometi um crime eu cometi um crime eu preciso ser condenado eu preciso ser reavaliado eu preciso ser reeducado então me dê isso me dê condições de aprender me dê condições de voltar para a sociedade e pedir desculpa e ser um novo homem e arrumar um emprego e poder pagar impostos e poder fazer a vida que eu tomei ou o cara que eu roubei valer a pena mas não me faça voltar para a sociedade para tomar outra vida para tomar outro celular para tomar outro carro para poder esfaquear mais alguém entendeu? ou não me faça voltar para a sociedade onde eu tinha roubado um pote de margarina para poder depois cometer um sequestro de uma criança e é isso que o sistema faz e é para isso que a cadeia é feita porque o sistema é feito exatamente para isso não é que ele está fazendo errado a gente que está errado achando que o sistema está errado o sistema está certo ele está privilegiando uma elite que está cada vez mais rica afinal nós temos menos de 2 mil bilionários no mundo que ano passado com tudo que eles ganharam só ano passado dava para matar a fome do mundo 5 vezes certo? só que em São Paulo os bilionários que tem em São Paulo ganharam 5, 6 vezes o que nenhuma população pobre vai ganhar na vida inteira então esse sistema é feito exatamente para isso e esse ano o governo do Brasil legitimou mais uma vez essa operação não deu tempo de dar dinheiro para os pobres nem dar emprego para os pobres mas deu tempo de legitimar a riqueza dos ricos mais uma vez o sistema ele é feito perfeitamente para isso para manter negros pobres e brancos pobres presos eles serem mortos eles se dividirem em facções eles criarem as próprias leis e eles se assassinarem tanto na cadeia como na rua enquanto os ricos gozam em condomínios particulares em ilhas particulares aviões particulares e vivem em sua minoria de 1% é para isso que o sistema é criado é para isso que a polícia militar é criada é para isso que a polícia civil é criada só que tem uma coisa no meio disso tudo que é o câncer chama dinheiro a elite acha que o dinheiro é só em benefício dela mas o dinheiro também vem de baixo e a gente tem um problema sério que uma facção está virando uma máfia e quando uma facção vira uma máfia é dinheiro contra dinheiro e aí é outra questão e quem estuda a máfia no mundo todo sabe que quando um dinheiro encontra com outro dinheiro tem uma coisa chamada guerra porque não tem espaço para doer dinheiro o dinheiro de uma máfia e o dinheiro de uma elite eles não se encontram em algum momento esse é o problema gente muito obrigado tem um canal do youtube se vocês quiserem entrar lá eu sempre falo um monte de coisa lá é o canal do Ferrestre tá bom entram lá se inscrevam fiquem à vontade e só acho que a gente pode fazer mais pelo outro sempre dá tempo de fazer mais pelo outro eu sou o cara muito feliz porque eu consigo fazer um pouquinho mais pelo outro e eu só me completo quando eu consigo fazer pelo outro tá bom então eu espero que vocês sejam mais felizes também daqui pra frente é nóis